Olha eu sou aquele cara que o rei Roberto fala em sua canção O que pensa em você toda hora, te beija e te adora com tanta emoção Aquele que encara o perigo, seu melhor amigo pra o que der e vier O que ama você do seu jeito, te enche de beijo e te ama mulher Eu sou o cara, esse cara sou eu Cheio de amor e paixão, eu estou na canção que o Roberto escreveu Eu sou o cara, esse cara sou eu Cheio de amor e paixão, eu estou na canção que o Roberto escreveu Ei, paixão Olha eu sou aquele cara que o rei Roberto fala em sua canção Alô Arnaldo! O que pensa em você toda hora, te beija e te adora com tanta emoção Aquele que encara o perigo, seu melhor amigo pra o que der e vier O que ama você do seu jeito, te enche de beijo e te ama mulher Eu sou o cara, esse cara sou eu Cheio de amor e paixão, eu estou na canção que o Roberto escreveu Eu sou o cara, esse cara sou eu Cheio de amor e paixão, eu estou na canção que o Roberto escreveu Como é que é? Como é que é? Eu sou o cara, esse cara sou eu Cheio de amor e paixão, eu estou na canção que o Roberto escreveu Eu sou o cara, esse cara sou eu Cheio de amor e paixão, eu estou na canção que o Roberto escreveu Meu compadre Lau, minha esposa Lécia, obrigado por essa minha presença Oh meu compadre Lula, alô irmão, conjunto Jardim aqui com a gente Eu sou o cara, esse cara sou eu